Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, continuamos falando um pouquinho sobre síntese de sonora. Acredito, talvez seja a última parte da síntese de sonora que eu vou acabar trazendo para vocês. Acredito que os próximos vídeos vão começar com outros temas. Mas essa parte que eu achei para o final, acho que é uma das mais interessantes, pelo menos uma das que eu mais gosto. A gente vai falar sobre síntese granular, que na verdade é muito simples de se entender, e muito versátil, dá para ser aplicada de N maneiras. Mas a gente acaba utilizando no dia a dia, na produção, e às vezes acaba nem percebendo que é exatamente essa parte da síntese que a gente está trabalhando. Então eu vou tentar explicar para vocês de maneira simplificada, o que realmente vocês precisam saber sobre síntese granular. Nada muito extenso, nada muito complicado. Vou dar alguns exemplos de alguns plugins que eu utilizo para trabalhar com esse tipo de síntese. Lembrando que esse não é um vídeo tutorial sobre esses plugins. Vai ser um vídeo simplesmente para mostrar, ilustrar para vocês exatamente o que está acontecendo através deles ali. São plugins que eu recomendo, obviamente. Vou deixar uma lista aí de alguns também que vocês podem procurar, que trabalham com esse tipo de síntese aí na descrição. Então, bom, acredito que isso sai muito segredo, galera. Lembrando também que está rolando as consultorias com a galera aí, que quem tiver interesse em tratar algum assunto, tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo. Tem uma galera que já fez aí no caso, que continua até fazendo, mas quem tiver interesse aí, quiser, para um mês de junho, acredito que tem algumas vagas abertas, então é só entrar em contato comigo que a gente marca. E lembrando também que tem o pacote de sample e o banco de vários, que está disponível aí também para vocês adquirirem caso vocês queiram, e apoiar o canal também, né? Então, bora aí, galera. Bora para o vídeo. Bom, vamos lá então, galera. Síntese granular, né? Granular síntese, é bem tranquilo, é bem fácil de entender, na verdade. Ela, como se fosse mais ou menos assim, acredito que muitos de vocês já devem ter talvez feito isso, como se fosse o arpar uma track dentro do Ableton, ela meio que está fazendo praticamente a mesma coisa, né? Por que que acontece? Quando você está arpando ali, ele pega e marca esse áudio que você está trabalhando em vários transientes diferentes, então ele meio que divide esse áudio em diferentes pedacinhos, né? Mini pedaços ali para poder ajustar no tempo que você quer, certo? A síntese granular funciona praticamente do mesmo princípio, ela vai pegar esse pedaço de áudio e vai dividir em muitas partes, no caso, né? Partes muito pequenas, que variam aí, vai de... Geralmente, né? Pode ter plugins que trabalham com uma faixa maior, mas geralmente vai de 100 milissegundos até 1 milissegundo, então, pedaços muito, muito, muito pequenos de áudio, e ele pega, ele divide esse áudio e aí faz com que você consiga meio que arrastar esse grão, né? Essas mini fatias que ele divide são conhecidas como grãos, né? Grans. E a partir dali você consegue aumentar o tamanho do áudio ou diminuir, no caso, né? Então, o que acontece? É praticamente igual você, por exemplo, você está acelerando o pitch de uma música, né? Eu vou até ilustrar isso para vocês aqui. Você acaba mudando um pouco o tempo dela, né? O tempo, o tamanho que ela toca. O interessante da síntese granular é que a maioria das vezes ela consegue fazer isso sem mudar o tamanho do áudio, né? Então, ela simplesmente trabalha dentro desses grãos que ela cria, certo? Cada plugin acaba criando. Então, basicamente é isso, galera. Não tem muito segredo. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, né? O que realmente ela trabalha. Mas, no fundo mesmo, o que vocês têm que entender é que ela vai pegar esse áudio e vai criar grãos muito pequenininhos dentro dele, como se fossem aqueles transientes. E a partir desses grãos, você vai dimensioná-los, né? E você vai conseguir definir o tempo que ele vai estender isso, né? Como assim? Vamos lá. Praticamente, por exemplo, igual a gente faria com a voz aqui, né? No caso, esse é um exemplo de uma síntese granular, né? Funciona, mas no caso, a gente está acabando mudando o pitch e, consequentemente, o tempo, né? Então, por exemplo, a gente pegasse e viesse aqui, assim, ó, e esticasse como se fosse dar um harp nessa voz. Primeiro, eu vou mostrar a voz original para vocês. Bem tranquilo, né? Sem muito segredo, né? A vozinha aqui. Então, seria a mesma coisa como se eu pegasse e viesse e puxasse ela aqui, assim, né? Então, ó, time stretch. Vocês viram que aparece a ferramenta ali? Eu consigo... O que ele está fazendo? Ele está dividindo aqui, assim, né? Em pequenas porções, né? Ele está pegando como se fosse isso aqui, criando vários grãos aqui no meio. E arrastando essa parte. Então, ela acaba esticando, né? Essa é a função do stretcher, que é puramente síntese granular. Então, vamos lá. Então, está esse aqui. Você está vendo que o pedaço meio que estendeu, né? Consequentemente, né? O áudio aumentou e o pitch, ele também desacelerou aqui no caso, né? Então, vamos ouvir. Sem segredo, né, galera? Poderia rolar do contrário também, né? Se a gente tivesse áudio original e eu quisesse pegar e diminuir, né? Ou seja, acelerar e apertar ainda mais esses grãos, né? Então, quando você começa a apertar alguma coisa, comprimir, assim, em termos de áudio, você está meio que somando ali, você acelera nela. Então, por exemplo, aqui, assim... Sem segredo, né, galera? Isso é muito útil, né? Então, por exemplo, quando você tem... Aqui, no caso, até separei a bateria aqui, né? O ideal... Eu sei que esse loop está em 148, então a gente consegue vir e ajustar ele no tempo sem muito esforço, né? Certo que, por exemplo, para esse tipo de coisa, assim, é ideal que você trabalhe com um áudio um pouco próximo do BPM original, né? Do sample, porque senão ele acaba mudando muito a característica dele, principalmente o pitch, né? Então, aqui é muito fácil, né? Dá para ver claramente que ele está fora, né? Aqui dá para ver que seria a caixa, né? Então, vem aqui, simplesmente, acabo corrigindo... Coloco no pitch e aí ele vai encaixar aqui direitinho, né? Então, muito simples. Isso é uma das funções da síntese granular, que funciona basicamente com time stretching, assim, que vocês já devem estar acostumados a ver... A trabalhar junto, né? Com essa questão de warp, tanto do Ableton ou qualquer outra DAW, certo? Agora, outra parte interessante que eu quero mostrar para vocês é em relação aos plugins que fazem essa função, né? Então, por exemplo, eu tenho... Eu separei alguns aqui, que eu vou mostrar para vocês. Para quem acompanhou já os vídeos que eu soltei aí, trabalhando, fazendo a série de workflow, com certeza lembra do Glitch. Glitch, para mim, é um dos meus favoritos e é um muito fácil de trabalhar com essa parte de stretch, com essa parte de síntese granular. Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, ele tem alguns parâmetros, né? Isso, obviamente, vai diferir de um plugin para o outro, mas como meio que base, né? Praticamente todos os plugins que você encontra que trabalham com síntese granular, você vai encontrar o tamanho do grão, que foi exatamente o que eu falei, né? Que é essa distância, que é esse tamanho que ele vai fazer, essa divisão do pedaço de áudio que você tem no sample e a velocidade com que ele vai fazer isso, né? Com quanto que ele vai esticar esse tamanho de grão que você fez, certo? Então, vamos lá. Aqui no Glitch, por exemplo, você tem o Grand Size, pode definir o tamanho que você quiser, né? Então, quanto menorzinho aqui, muito mais... Sei lá, pequenininho assim, né? Ele vai ser, né? E aqui seria o tamanho normal dele. Mas nada vai acontecer se você não mexer no Speed, né? Porque o Speed que ele vai estar falando que ele vai começar a diminuir, né? Vai desacelerar, no caso aqui no Glitch, só é possível você desacelerar ele. Alguns outros dá para você acelerar. Mas enfim, aqui ele está no 100%, então vai ser a medida padrão dele. Então, por exemplo, você pode deixar o Grand Size do jeito que você quiser, que enquanto tiver 100% aqui, ele não vai alterar em nada, né? Vamos lá, mostrar para vocês? Vocês separaram como, por exemplo, às vezes, dependendo do ponto que eu estou, ele acaba nem tocando, apesar de ter um monte de kick ali, porque ele precisa de um certo pedaço de áudio para trigar. A partir daquele grão onde ele pegou é que ele vai fazer essa diferença do stretcher, né? Do Speed. Então, por mais que esteja tocando aqui, ele está levando em consideração o grão que ele pegou lá. Então, enquanto ele não trigar de novo, ele acaba não considerando acabar nem tocando. Então, por isso que, por exemplo, nesse aqui que é mais picotado, né? Ele está 1 por 4 aqui, no caso, né? Ele vai ter esse tempo, né? Esse intervalo de onde tocar. Sendo que, por exemplo, eu até separei outros kicks aqui, né? Então, esse aqui está 1.8, esse aqui 1.16. Ali para frente, acho que 1.32. 1.64, se não me engano. Torto, que nem vocês viram ali, né? Vamos só ajeitar bonitinho ali no grid. Esse aqui está 1.64. Acho que aqui atrás está 1.32. 1.32, exatamente. Esse aqui está 1.16, né? 1.16, ali já foi pediado para 64. Enfim, eu vou mostrar agora a diferença para vocês nos outros. Então, como vai ter mais pedaços de áudio para ser trigado, né? Então, ele vai acabar fazendo isso em partes diferentes. Mas, no geral, vocês viram que se tiver 100%, ele sempre vai tocar normal, né? Então, vamos lá, mostrar para vocês. E isso é um dos jeitos que eu mais gosto de usar o kick, no caso. Isso funciona tanto para o kick, por exemplo, quanto para o baixo, se eu fizesse aqui, né? Eu acho bem legal, por exemplo, você pode ir principalmente para essas viradas da vida, né? Por exemplo, aqui ele está no 1.16. Mas se eu pegar aí, por exemplo, deixar ele no 1.64, que ele vai ter mais tempo de trigger, né? Ele vai triggar mais rápido. Eu consigo ter a chance de você ter um resultado mais interessante, né? Ele acontecer mais vezes de maneira randômica também, né? De acordo com o que você está modulando, é maior. Então, quer ver? Vamos dar uma apertadinha neles aqui. Ô, meu amigo aí, o que aconteceu aqui? Você quebrou? Tem o que nós vivemos. Não tem problema. Não tem problema. Tá certo? Então, ele tocaria assim, né? Com o Glitch, né? Ele ficaria, nesse caso, assim, cara Vamos botar aqui, tipo, pra vocês verem aqui também, né? Senão não adianta de nada Aí, vamos lá Então, aqui, vamos ver se eu vou botar aqui melhorzinho Certo, é bem bacana Dá pra fazer de inúmero de jeito, né? Acho que ele tá dando esse re-trigger por conta da configuração que tá no Serum Ele precisaria ajustar direitinho, né? Eu só puxei ali Ele no 64 já vai ficar mais retinho, assim Mas sem dar esse trigger, né? Mas eu acho que a ideia deu pra vocês entenderem Enfim, agora o mesmo exemplo com o restante dos kicks aqui Pra vocês sentirem como funciona essa questão da textura, né? Vamos voltar pro Glitch do Kick, que é esse aqui E vamos lá Certo, tá bem tranquilo Vamos pôr pra esse aqui da frente pra vocês verem também Com o kick mais rápido, no caso, né? Vamos pular aquele ali Que eu acho que vocês já entenderam nesse caso Sem muito segredo Mas só vocês verem em questão de quanto mais você tiver Quanto mais material, mais informação tiver ali, no caso, né? Maior vai ser a chance, né? Do trigger, né? E também, consequentemente, as opções que você vai acabar obter, né? O resultado que você vai alcançar ali no seu stretch Bem legal, eu gosto de trabalhar bastante com ele Então, basicamente, é isso, galera Vocês conseguiram ver como que dá pra utilizar, né? Aqui, no caso, no QBs também, né? Um outro tipo de, por exemplo, stretcher que rola fazer Que é já meio que nativo dele Acredito que qualquer um dá pra fazer dessa mesma maneira É basicamente o que eu fiz naquela hora com o pitch shift daqui, né? Que eu tava só meio que... Isso aqui é mais um stretcher do que um pitch shift, né? Então ele tá mudando muito mais o tempo Mas você pode fazer isso acompanhado do pitch aqui Que funciona praticamente da mesma maneira Só que aí o pitch acaba acompanhando bem também, né? Esse resultado Então eu vou mostrar pra vocês Só questão de curiosidade Bem legal Muito interessante também pra trabalhar Esse tipo de virada, essas coisas Pra encaixar, muita gente faz Isso aí, muita gente usa, é até comum de ouvir É um negócio bem interessante Que funciona muito bem Bom, dito isso galera, que vocês entenderam bem A ideia do Pitchift, né Do Stretcher no geral, vou mostrar alguns Outros plugins aqui, né, que fazem mais ou menos A mesma, trabalham na mesma maneira E aí vai de cada um Vocês utilizarem, é o que vocês acham mais interessante Eu gosto de trabalhar, como eu falei, bastante com o Glitch Ele é bem legal, mas também tem O Silo que saiu agora, eu tava experimentando com ele Dá pra conseguir um resultado muito bacana Não vou muito a fundo nele aqui Preciso até dar uma estudada melhor nele aqui Mas a parte de Stretcher dele, do Granulator Aqui é sensacional Então vamos dar uma olhadinha Tchau 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 fez, né, então, muito, muito legal, e a velocidade que ele vai tocar por dentro do buffer, né, desse pedaço todo que ele pegou, ele vai se mexer dentro desse tempo do caso, né, então é muito, muito legal, e como vocês podem ler aqui, ó, isso não altera o playback, né, do áudio, então é muito, muito interessante. Esse é um que recomendo vocês experimentarem, saiu agora, e tem outros também, no caso, outros que eu gosto bastante também, que vocês podem experimentar é o Biome, que tem aqui também, eu separei só a parte de parte de granulator dele aqui, mas, ah, ele tem muitas outras coisas dentro dele, que é bem legal, e é também super interessante, né, só pra vocês dar uma conferida. E aí 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 Certo? Bem legal, bem simples também Vocês veem que a maioria deles tem alguns mesmos parâmetros, né? Então o Grain Size, o Speed, o Rate, o Pitch São basicamente alguns que você vai encontrar por aí Além de outras funções, né? Obviamente, cada plugin, cada fabricante tem o seu ali Seu jeito de trabalhar, né? Aí vai de vocês darem uma olhadinha aí também Bom, basicamente é isso e obviamente, né? Eu testei isso com o Kik só aqui o tempo todo, né? Mas vocês podem testar com qualquer pedaço de áudio, né? Com o Kik é certeza que vai funcionar muito bem Na verdade, eu recomendo todos esses timbres que você tem Esses pequenos grãos, assim, né? Timbre que já é mais granulado por si só, né? Que já tem essa pegada meio que picotada Ele vai ter um resultado mais eficiente, né? Mais claro, assim, digamos Vai ficar muito mais evidente, né? Mas, em todo caso, vocês podem aplicar isso a qualquer pedaço de áudio, né? Eu separei aqui essa meio que essa ambiência, né? Que é tipo uma voz, assim, meio estranho Eu vou mostrar pra vocês ela sem um grit, no caso, né? Ele tá aqui, deixa eu passar aqui na tela Ele tá bypass até aqui Então vamos dar uma conferida só nele, ver como ele é Bem interessante, né? Agora vamos ligar ele aqui Vamos dar uma mexidinha Vamos ver como é que ele fica Bem tranquilo também, né galera? Então, sem muito segredo, eu não acredito que seja isso Bom, galera, espero que tenha dado pra entender Que tenha ficado claro aí pra vocês Qualquer dúvida, pode perguntar Deixa aí nos comentários que eu ajudo vocês Mas, no geral, é muito simples É só vocês lembrarem Que é basicamente uma micro divisão do pedacinho de áudio Onde você tem a capacidade de Mexer e acelerar E desacelerar esse pequeno grão Que é feito na medida que você fez Certo? Bom, acredito que na parte de síntese sonora Agora seja isso A gente cobriu praticamente tudo, assim Na verdade, assim, tem muita síntese É muito abrangente, né? Mas acho que os tópicos principais Pra falar de síntese sonora Então, espero que tenha dado pra entender Acho que pros próximos vídeos agora Eu devo começar a falar um pouco Sobre plugins no geral, né? Então, sintetizadores aí, VSTs E alguns outros plugins, no caso, de efeito E, bom, é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Muita coisa boa vindo por aí Quem não tá inscrito no canal Se inscreva aí pra ajudar a gente Deixa o like de vocês Até a próxima!